Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós temos mais alguns touros e bezerros canchim Esse gado se encontra lá na cidade de Nova Cruz, na fazenda Três Marias, no Rio Grande do Norte O canchim é um touro feito para o cruzamento a campo Esse gado foi desenvolvido pela Embrapa, ele se adapta a qualquer região do Brasil Tanto a região quente, a região mais amena, a região fria O touro canchim é imbatível na monta a campo, então é um touro diferenciado É rústico para perseguir as vacas E o melhor de tudo, rápido no ganho de peso O contato do meu amigo Emiliano vai estar aí na tela E se você estiver interessado ou interessada, é só ligar E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL